Aí, ele tava meio puto com o grupo. Aí, ele acha um papel no chão, que tem uma informação muito importante que ele não quer dizer pra ninguém, tá ligado? Aí aparece o inimigo, o nosso inimigo em comum, e quer saber a informação que tem no papel, mano. Ao invés de a gente entrar em combate, fizeram o anão do grupo comer a parada, tá ligado? E o anão do grupo não sou eu, só pra deixar bem claro. Valeu, Biel, obrigado pelo anão do mês, mano. Realmente, cara, a chance de pegar chá nesse jogo tá altíssima.